Vou fazer um classicão aqui pra vocês. Por favor, Lá Menor Maestro. Lá Menor. Lá Menor. E não é coisa de momento, raiva passageira, maniaque, daí passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei. Tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito escumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira, maniaque, daí passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Eu não sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito escumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira, maniaque, daí passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo o que pega do povo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra me dizer Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E se uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E se uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu não encontro uma festa, amor Eu não encontro uma festa, amor Não encontro uma festa, amor Não encontro uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Se esconda volta noформ Obrigado.